Próximo item. Item 8, processo 48.559.21.202.04. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Distribuição S.A., em face do AI-102, de 2013, da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo de itens da prestação anual de contas. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Contra o AI-102, de 2013, mediante o qual a SFF já aplicou multa de mais de R$ 132 mil, pelo envio intempestivo do relatório do Conselho de Administração e do Relatório do Auditor Independente, a CEMIG foi recurso, qual não ensejou reconsideração. Aí tem uma tabela que foi descumprida, o Relatório do Auditor Independente, uma multa de R$ 26.400, e o RCA, que é o Conselho de Administração, mais de R$ 5.000. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria também não foi consultada em relação a esse autoinflação específico. O caso é bem parecido com o que já foi deliberado aqui. Pela presunção de legislação do ato de iniciativo, opina pela manutenção do AI. Recurso é tempestivo. Verifique-se que, de acordo com o sub-item 5 do item C2 do manual de contabilidade, configura a obrigação das concessionárias de elaboração do PAC, prestação anual de conta, que deve ser encaminhada à agência até 30 de abril do ano seguinte. Caso em tela, constata-se não haver controvérsia acerca do I-20 e prestívio do relatório do Auditor e do RCA, referente ao ano 2011. Cumpre registrar que, indefinidamente do envio após a fiscalização, está caracterizada a infração tipificada no artigo 6º, inciso 7º da resolução normativa 63 de 2004. Eu tenho agora cada um deles. O relatório do Auditor. Quanto às alegações da CEMIG de ter encaminhado o relatório dos auditores em versão impressa e que, por isso, teria cumprido o prazo estabelecido pela ANEL, cumpre registrar que não é suficiente para cumprir a demanda regulatória, pois esse formato dificulta a localização e tratamento dos dados. Além disso, cabe registrar também que todos os agentes foram previamente orientados pelo ofício registrado, qual expressou de forma clara que os arquivos referentes à PAC deveriam ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema DUTO ANEL, razão pela qual a infração está caracterizada e deve ser mantida. Por causa do relatório do Conselho. A alega a CEMIG que o atraso no envio do relatório do Conselho da Administração se deu em razão de dificuldades de entendimento sobre o documento societário que correspondia ao relatório determinado pela ANEL, tendo em vista as diferenças, nomenclatura e conceitos sobre quais documentos internos correspondem de forma efetiva à determinação da ANEL. Cabe registrar que o mandado de contabilidade estabelece que, quando aplicável, os concessionários de prevenção deverão enviar também o relatório da administração, o relatório do Conselho da Ação, o parecer do Conselho Fiscal, e as demonstrações contábeis de empreendimentos, economistas, consórcios, etc., etc. Além disso, verifico-se também que o Estatuto da CEMIG-D prevê que o Conselho da Administração se manifeste sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria, o que comprova a exigência do envio do relatório do Conselho da Administração. Cabe ressaltar também que o envio desse relatório é a exigência da lei das SAs. CEMIG-D, em 3 de 2 de 2012, enviou à ANEL Comunicação da Resolução do Conselho da Administração acerca da reunião de número 146, realizada em 15 de maio de 2012, onde foi aprovado o relatório da administração. Então, veja que a SFF pediu o relatório do Conselho e o que tinha na CEMIG era uma resolução do Conselho da Administração. Tretanto, sob a ótica, sob o caráter educativo que a ação fiscalizatória deve ter, considero que a multa, em razão do envio intempestivo do RCA, embora tenha seguido a metodologia da Nota Técnica 384-2002 da SFF, é desproporcional, quando comparada à aplicada pelo envio intempestivo do RAI. Assim, haja visto o atraso de apenas 8 dias relativo ao prazo de transmissão do TN, tendo que a dosimetria de cálculo da multa referente ao envio do RCA deveria ser revisada, de modo reduzido pela metade, passando a R$ 52.815,25, a multa pelo RCA. Na realidade, aqui verificou-se que a abrangência, a gravidade, estava se utilizando dos valores quase máximos. Aí tem a minha justificativa e o que eu fiz para atuar nesses parâmetros da dosimetria. Se o Conselho da Administração aprovou o relatório da administração, deixa de ser relevante o RCA, e também por isso a multa deve ser reduzida. Não estou dizendo que o relatório não tem que ter, mas ele não tem a gravidade que é dita pela SFF. Além disso, os consumidores não foram prejudicados pela falta do relatório, e a empresa nada ganhou com isso, o que permite atuar na abrangência, na gravidade e na mensuração dos danos resultantes para o serviço. Aqui é que a empresa também reclamou quanto à disponibilidade da nota TEC 384, aí eu estou dizendo que ela está disponível desde sempre. Quanto à conversão da multa em advertência, eu destaco que não estão atendidos os requisitos do artigo 8º da Resolução 63 de 2004. Diante do exposto, considerando que é conta do processo, voto por Conselho da parcial provimento do recurso depois para a CEMIGD, contra o AI-102-2003 da SFF, em fim de reduzir a multa de R$ 132.031,00 para R$ 79.215,75, que deve ser atualizado no sistema da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. O Procâmbio da Deputura decidiu, por conhecer, o recurso de deposto pela CEMIG, contra o autoinflação 102-2003 da SFF e a ANEL, a fim de reduzir a multa de R$ 132.031,00 para R$ 79.215,75, o sistema do voto do relator. Próximo. Próximo.